E aí galera, eu sou o Rafael aqui da Yoga. Hoje, na nossa live, a gente teve muitas perguntas sobre inativação e ativação de produto. Então eu vou mostrar pra vocês aqui como fazer produtos sazonais e nem precisar inativar ou ativar eles, porque eles só vão aparecer no dia que vocês querem. Beleza? Vamos lá! A gente vai estar aqui no sistema e na parte de configurações, nessa engrenagenzinha, a gente vai encontrar aqui o cardápio delivery. Entrando no cardápio delivery, a gente já vai localizar a categoria que a gente criar aqui para os produtos sazonais. Nós já temos aqui os pratos do dia, uma feijoada carioca e uma dobradinha. Só pra demonstração, quando a gente entra na feijoada, a gente vai ter a disponibilidade do produto logo abaixo aqui da imagem dele, apontando pra domingo e pra terça-feira. Caso vocês queiram ampliar o atendimento desse produto e colocar pra ele também vender no sábado, basta clicar aqui, atualizar e salvar, que esse produto vai já estar disponibilizado no cardápio no sábado também. Eu vou criar aqui um outro produto, pra caso vocês queiram adicionar um produto sazonal, né? Vou adicionar aqui um bobote camarão, por exemplo. Quando a gente está no cardápio delivery aqui, né? Logo abaixo da categoria que a gente quer adicionar, tem aqui o mais novo produto. A gente clica nele, tem aqui a opção de a gente colocar a imagem, né? Vou colocar uma imagem legal aqui de um bobote camarão pra gente. E esse produto aqui, vou colocar aqui, a gente vende ele apenas na sexta-feira aí. Uma promoção de cardápio pro bobó. Logo abaixo aqui da imagem e da disponibilidade, a gente vai acrescentar o nome do produto, né? É, bobó, tem acento ali, bobó de camarão. Vamos colocar a descrição aqui, e aí nessa descrição vocês podem ser bem criativos, pode colocar aqui, né? É, o mais delicioso bobó de camarão da cidade. Coloca uma observação aqui, serve duas pessoas. Beleza, descrição aqui que a gente, como eu disse, né? Vocês podem ser bastante criativos. Embaixo vocês vão precificar, e aí se vocês não tiverem decidido ainda qual o preço do produto, vocês podem também acrescentar isso aqui depois, mas a gente pode precificar aqui, né? De uma vez, colocar aqui por R$69,90. A partir de vínculo do produto, caso vocês tenham esse produto aí na loja, você já pode vincular também o produto lá com o PDV, e aí basta adicionar, ele já vai estar disponibilizado aqui, na parte dos pratos do dia. Mais uma vez, galera, somente na sexta-feira. Aí se vocês me perguntarem, ah, Rafael, tem como colocar para menos um dia na semana? Tem, galera. Se vocês não quiserem só vender esse produto aqui na segunda-feira, basta deixar só a segunda desmarcada. Ah, se vocês quiserem no domingo e na sexta, basta deixar a sexta e o domingo desmarcado. Adicionou o produto. Salvou. Ele já vai estar disponibilizado no cardápio de vocês. Beleza? Vamos para cima, vamos com o Yoga.